E coração aí apaixonado, tão matando saudade Mais um sucesso do Corjona chegando aí É o Pelo Duro e o Mambachudo É só alegria moçada Vou levantar da poeira, acordeonar corcoviando Solto a voz e vou cantando, peito velho escancarado E vigorando o passado, sem garrochas e trincheiras E punhando a bandeira do meu rio grande adorado Solchimango e Maragatô Gaúcho bem macanudo, animador de fandango Pelo Duro e o Mambachudo Solchimango e Maragatô Gaúcho bem macanudo, animador de fandango Pelo Duro e o Mambachudo Gravado que nem palanque em raíço e broto de novo Sol que nem gemado e ovo Sol que nem gemado e ovo No meu ludo este rincão Sou fértil como este rechão E do nada cresce o pasto Vou me agarrando e me alastro E me transformo em tradição Solchimango e Maragatô Gaúcho bem macanudo, animador de fandango Pelo Duro e o Mambachudo Solchimango e Maragatô Gaúcho bem macanudo, animador de fandango Pelo Duro e o Mambachudo Eu sou o próprio Rio Grande Alicerce da nação Sou esteio, sou moirão Que sustenta o alabrado Sou galvéria apaixonado E motivos tenho de sobra Minha paixão se redobra Ao cantar o meu estado Solchimango e Maragatô Gaúcho bem macanudo, animador de fandango Pelo Duro e o Mambachudo Solchimango e Maragatô Gaúcho bem macanudo, animador de fandango Pelo Duro e o Mambachudo Vem dançado, que maravilha Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder. O Mambachudo O Mambachudo O Mambachudo O Mambachudo O Mambachudo